O que é isso? Daquela foto brincando Essa é a mesma Vamos fazer a cabana? Pode instalar É na primeira O que? O que era pra fazer? Ah tá É na primeira Ok Que da hora Isso é mais bom, tá? Não, não é muito não Não se brinca Puxei o espaço Agora eu morrei Tem um carrinho dentro? O que é isso? Deixa aqui dentro pra cortar Hum Melhor isso acabando Opa O que está arrumando a cabana aqui? Pronto Você quer que você tenha fone no meu rosto que a gente pode usar? Nem fone no meu rosto. Pode ir com o chinelo? Não, pode ser, pode ser o sapato. O sapato da noite. Que tal? Eu tive uma ideia, bota uns travesseiros e... Não é só, vou pegar. Era só uma ideia, assim... Não, só se você quiser, só se você quiser, tá? Vou esperar ele ver aqui no sofá. Tá na hora essa bacabana que ele fez, caralho. Sabia que eu tomei aranha. Que? Que da hora! Sabia que eu tenho uma camisinha irada, tomei aranha? Pega. É, é, tá porque é... Tá bem? Ai, mas tem que gravar! Calma, lembrança! Eu não vou me esquecer. Não, eu vou até... Tudo bem, eu vou gravar só pra ver você arrumando a cabana. Pode ser? Que da classe... É, tá assim, velho! Tá sim! Tá sim, velho! Tá sim! Não, eu vou te dar sorte! Se eu me reconectar com a sua TV, eu posso botar bem aqui, pra lá, sabe? Tá, já vai com a música. Eu sou que você trabalha com a sua TV.